Se há coisa que não se deve fazer é, aprende-se isto nas escolas, legislar ad hominem, para uma pessoa em concreto. Aqui temos uma legislação que é ad muniquipium, é para um município, aliás para dois, para a Moita e para o Montijo. E portanto, o Sr. Ministro diz-nos aqui, imaginemos que um município decide entrar, ter uma tal falta de solidariedade, decide entrar o desenvolvimento do país, o que é que nós faríamos? Sr. Ministro, não é preciso imaginar, não estamos a falar de uma coisa em abstrato, estamos a falar de uma coisa em concreto. São dois municípios, em particular um, o Montijo, que é contra a localização do aeroporto no Montijo. E é por causa disso que estamos aqui. Portanto, mais vale assumi-lo. Só que, ainda por cima, o município em causa tem razão nas questões ambientais, tem razão na pressão sobre o estuário, tem razão na pressão sobre a população ali. Portanto, se se quer evitar a impressão de que se está a legislar para um caso concreto, então feche-se a decisão do aeroporto e depois legisle-se, ou seja, como já foi aqui dito, e bem, mude-se as regras depois do jogo jogado. Porque há pouco o Sr. Deputado André Pinozio Batista dizia, com o entusiasmo dos 50 anos do PS, e parabéns ao PS pelos seus 50 anos, que a lei tem que mudar porque tem que mudar. Não é o argumento certo. Acho que o PS, com os seus 50 anos, já devia aprender uma coisa. É quando muda a lei para evitar sarilhos pequenos, que é na moita, acaba por se meterem em sarilhos grandes, que é no Montijo. Ou seja, muda a lei porque há uns autarcas que são chatos, mas depois tem os cidadãos que vêem e que se apercebem que é um governo que muda a lei porque tem que ser mudada, porque passa por cima de toda a gente e aí é que se mete nos sarilhos grandes que aqui já vimos. Muito obrigado.